Deixe o seu setup monstrão com os periféricos da Gandia, headsets, teclados, mouses e muito mais vocês encontram lá com os melhores preços. Links na descrição e use o meu cupom de desconto também. Salve galera, saia de tudo beleza? Marlon Chaves aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, mais uma vez, eu tô aqui no RPCS3 com Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi para trazer mais um vídeo aqui sobre essa pérola. Eu já trouxe aqui no canal alguns vídeos, já fiz live também desse jogo e vocês já sabem a minha opinião e meu pequeno desgosto aqui por esse jogo. Mas aparentemente Ultimate Tenkaichi, se não foi o primeiro, com certeza foi um dos primeiros jogos da saga Dragon Ball a trazer aquele esquema de modo história principal ou melhor. Modo história, por assim dizer, com um personagem que você cria a seu gosto, trazendo uma história alternativa ou até mesmo a história com elementos do anime, do mangá, só que com algumas alterações. Hoje então eu quero jogar aqui o Hero Mode. Esse então que é o modo história secundário, por assim dizer, já que tem o Story Mode padrão. E hoje eu quero desvendar esse modo de jogo e aqui você pode criar o seu save data e até onde eu pude ver, você também cria o seu personagem. Com certeza é bem mais simples do que Shin of S, já que isso é um lance um pouco mais secundário do jogo. Mas pelo que eu pude ver por aí, uma das coisas que o pessoal mais elogia nesse jogo, das poucas coisas que eles elogiam, é esse tal Hero Mode, onde você cria o seu personagem. Então aqui você pode colocar um nome, né? Eu vou deixar assim mesmo padrão, porque é só um teste. Depois eu quero fazer um live disso aqui com mais detalhe, porque eu vi aí pelo YouTube que alguém criou uma série, fez uma série completa disso aqui com nove episódios. Então eu acho que é um modo história até um tanto considerável. Isso aqui é o cabelo, né? Dá pra eu trocar? Não deve ter tanta opção, né? Isso aqui é o cabelo de quem? Do Raditz, do Goku do S, o que é isso? É, tem algumas opções em careca. É, mano, só tem três opções de cabelo. É careca esse cabelo aqui e o cabelo padrão, tá? Eu vou deixar esse aqui porque eu achei legal, vai. Isso aqui é a cor? Ah, então isso aqui é a base pra cor, né? Eu não sei o que tá mudando ali, mas peraí, deixa eu ver. Saturação... Ah, porque a saturação tava baixa. É, e também vai ter o brilho aqui, né? Vou deixar um pouco mais claro. Interessante, né? Sim, é bem padrão, mas interessante, vai. Isso aqui não tem como mudar. Tá, deixa eu voltar. E aqui vai ter o que? Skin. Ah, é a cor da skin, né? Peraí, deixa eu aumentar aqui a saturação. Ah, é a cor da pele, entendi. Cara, eu... Vou deixar padrão, né? Se bem que agora não conseguimos deixar padrão. Ah, vai, deixa padrão, deixa padrão, vai, deixa padrão. Isso aqui é o uniforme, né? Vamos ver o que vai ter aqui. Não sei muito do que que tá mudando aqui. Ah, vai ter aqui a roupa do Broly, né? Cara, acho... Mano, eu acho que vou deixar a roupa do Broly ali, eu gostei. Aí vai ter que mudar a cor também, deixa eu ver. Legal, né, mano? Legal. Tá, eu vou deixar isso aqui que cor, vai. Acho que vou deixar um amarelo. Aí, pronto, deixa eu deixar essa cor. Saturação, vou baixar aqui um pouquinho. Vou aumentar muito mais o brilho. Pronto. Isso aqui... Ah, isso aqui eu acho que vou deixar branco, ó. Vai, vou deixar branco. Sem saturação, vai, sem saturação. Nossa, dá pra atravessar o negócio ali todinho. Tá, isso aqui... Ah, isso aqui é a parte de baixo, né? É a parte de baixo? Ah, sim, sim, sim. Eu vou deixar isso aqui verdinho, vai. Pronto. Vai ficar um carnaval da porra aqui. O que é isso aqui? Logo Mark? Não entendi. Ah, rastreador. Dá pra colocar o rastreador também. É, ficou bem genericão. Ah, isso aqui é a voz. Dá pra ouvir a voz? Ah, vou deixar essa aqui vai crazy. E é isso, mano. Aparentemente... Aparentemente não... Não tem muito mais o que fazer aqui, não. É, assim... O jogo tem algumas opções de customização. Só que essas coisas também, né? Assim, o primeiro Shinovester já traz mais opções, né? E ao longo da história tu vai ganhando skins também. Que são skins de personagens que já existem. É, assim... Eu nunca fui muito chegado nesse lance de tu criar um personagem, sabe? Nunca foi muito a minha praia. E eu tenho que dar um jeito pra corrigir esse bug aqui no emulador. Porque eu tô no emulador. Tá, galera? Eu não tô no PS3, não. Eu tenho que dar um jeito pra corrigir esse bug. Onde fica... É... O personagem fica transparente. Então vai ter ali a cápsula case, rastreador no R1, né? E no triângulo é o treino. Será que isso aqui já é a missão principal? Vamos ver. Begin battle. Vamos dar um yes aqui. Vamos começar aqui a batalha. Eu sei que no final desse jogo aparece o Shenlong vermelho do GT. Uma palhaçada dessa. É, isso aqui... Isso aqui é a missão principal. Tem um narrador narrando aí. Por algum motivo o Ginyu tá na terra? Meu personagem tá sem entender nada. E eu também, né? Do nada o Ginyu aqui, mano. Cara, que técnica será que eu tenho pra fazer? O Ginyu é o que é o Ginyu? O que é o Ginyu? O que é o Ginyu? Cara, isso aí já é uma coisa que eu achei interessante. Tipo, no Shenlong ver se o nosso personagem não fala. Aí, eu estou no hero. Aqui o nosso personagem já fala. Aí, eu já achei interessante isso. Aqui o nosso personagem fala. Cara, eu só entendi por que o Ginyu, assim... Tá, Ginyu. Why? Por que o Ginyu? A pergunta que eu não quero calar é essa. Por que o Ginyu? Tá, eu tenho menos HP que ele, né? Nossa, eu tenho um... Porra, eu tenho duas... Eu tenho menos duas barras de HP, mano. Eu não sei qual a botão que der feito nesse jogo. Receba. Vamos lá. Olha lá, Triângulo. Ih, ele defendeu. Eu vou ter que... Eu vou ter que... Eu vou ter que sal... Eu vou ter que sal no quadrado, então. Ih, tá foda aqui, hein? Mano, o foda desse jogo é porque esse jogo, mano... Esse jogo, pra tu aprender a jogar, é um porre, sabe? Pra tu aprender a jogar e jogar aqui. É um porre, de verdade. Deixa eu ver aqui. Skill list. Vamos ver. Full Power Energy Wave. Full Power Energy Wave... Não, vai... Ah, tá. Entendi. É só a bola de nejinha que eu vou jogar. Vou carregar, então, aqui o nosso aqui. Caraca, ele é chato, mano. Olha aí. Olha só, mano. Só aperta no quadrado e faz uma sequência completa. Será que eu posso fazer um especial? Nossa. Guarde. Deu pra eu defender um pouquinho. Mas ainda assim, é muito dano que eu tomei, ó. Nossa, mei muito dano. Mesmo assim, mei muito dano. Eu não posso fazer um especial ainda, ó. Vou ter que... Só não parar daqui, rapaziada. Porque com a H2 que tá acertando, ó. Eu acho que agora eu já posso fazer um especial. Mano, eu tenho um pouco HP demais, velho. Um pouco HP demais. Meu personagem é muito fraco também. É. Resonagem criada, assim, do nada, né? Mano, o foda é que ele não tá apenas especial. Isso tá me incomodando um pouco. Tá aí, eu... Ih, agora... Ih, agora... Agora dependeu. Mano, faz um especial, por favor. Ih, agora aqui já era, mano. Agora aqui já era. Eu fui eliminado, galera. Fui eliminado, fui eliminado. Fui eliminado. Agora aqui já era. Aí, boa. Consegui revidar. Boa. Cara, eu queria fazer um especial, mano. Ó, na humilda. Especial. Faz um especial, por favor. Boa. Acertei. Opa, olha. Energy barrage wave. É isso. Onda de... Onda de energia máxima consecutiva, entendeu? Nossa, tirou pouco HP demais, mano. Nossa, como tirou pouco HP, velho. Nossa, isso é muito injusto. De verdade. Muito injusto. Boa, consegui. Ah, mas agora eu trolei. Agora eu trolei. Minha vez de contra-atacar. Vai. Consegui. Nossa, esse jogo... Esse jogo, pelo amor de Deus, mano. É muito difícil, mano. A mecânica é muito quebrada, cara. Nossa, ele defendeu, mano. Saco. Mano, tá tocando enxalada de fundo. Dá impressão minha. É, tá... Ih, faleci. Nossa, mano. Pior que eu perdi pro Guinyu na primeira luta do modo história do negócio aqui. Nossa, mano. Vai, vai, vai. Vou tentar de novo. Olha só, galera. Dá pra trocar poderzinho aqui no jogo também, ó. Dá pra trocar poderzinho aqui pra tu impedir um dano. Achei isso interessante. E como eu ganhei a trocação, o dano voltou de volta pra ele, mano. Achei isso bem legal. Achei isso interessante pro joguinho aí. Só que ainda assim eu tô levando um couro aqui, mano. Eu não tô conseguindo usar nenhum especial. Aí, consegui agora. Ele não defendeu dessa vez. Mas mesmo assim, cara. Esse... Esse jogo, mano. Ah, ele vai tentar revidar também, vai. Mas eu vou mandar de volta. Tem essa não, cara. Eu vou ganhar a trocação. Você vai tomar o dano, sim. Nem que você não queira. Fiquei aqui com o dano todo pra você aí, vai. Nossa, o foda é que meus ataques tiram pouco HP demais, mano. Olha só pra isso. Eu não consigo ganhar a luta, velho. Eu realmente não consigo ganhar a luta, mano. Vai, deixa eu ver se eu consigo acertar aqui. Ah, acertei. Vamos lá. Mano, o foda é que eu não consigo rushar direito, velho. Aí, consegui completar o combo. Cara, agora sim. Eu queria eliminar ele logo de uma vez, velho. É muito difícil isso aqui. Vai, acaba com ele. Boa, mano. Venci. GG, mano. GG, venci. Oxe, mas... Mas por quê? Por que que o HP dele travou no... Travou no 1. Ah, por que que travou no 1, mano? Mas o que que aconteceu? Travou no 1. Ô, jogo. Pra eu fazer o quê, mano? Agora eu não entendi, hein? Mano, mas o que que... Peraí, mano. O que é que é pra eu fazer aqui? Aê. Eliminei ele. Finalmente, mano. O cara tá tocando xalá aqui de fundo, velho. Isso não é bom, mano. Isso não é bom. Beleza, venci a primeira luta. Depois de muito esforço. O foda é que realmente tá tocando xalá de fundo. E se der copyright, vou ter que tirar o som da parte da luta inteira, velho. Nossa, esse cara é muito paia, mano. Pô, coloca as musiquinhas originais sem copyright aí, mano. A gente quer gravar gameplay. Tá, então, completei a primeira luta que meu rastreador vai me levar pra onde agora? Cara, o foda é isso. Porque assim, o mapa some ali, ó. Tipo, não tem mapa. E deveria ter um mapa ali. Tipo, Budokai 3 é poder ver pra onde é que eu tenho que ir, entendeu? Tem leitura vindo pra cá, ó. Ó, ó. O pessoal tem leitura ali, ó. Casa do Cama. Ele tem leitura aqui, ó. Vamos ver. É, eu ganhei itens, né. Tipo assim, uniforme, essas coisas. Cara, interessante. Porque o rastreador funciona bem nesse jogo, ó. Achei legal, achei legal. O rastreador funciona bem aqui. Tá, peguei mais um item. Tá, vamos ver se o rastreador consegue alguma leitura por aqui. Cara, pior que isso aqui é interessante. Eu gosto, sabe? Assim, é um detalhezinho meio pífio e tal, mas é legal, vai. É interessante isso aqui, esse detalhezinho. Ó, o mapa é bem grande, né. Aí, tô nas geleiras. Tem as geleiras ali agora. Nenhuma leitura ainda aqui no rastreador. Opa, tem leitura aqui. Nossa, tem várias leituras aqui agora. Um item. Tá. Tem algumas leituras pra ali também, ó. Uma luta aqui? Na cidade? Tá tendo luta aqui, ó. Begin the battle? Yes. Tá, parece que o jogo, ele tem umas missões bem paralelas também. É um pouco difícil tu separar o que é principal e o que é secundário aqui. Meu Deus, é um céu júnior. Meu Deus, é realmente um céu júnior aqui do nada. Mano, do nada é um céu júnior aqui, mano. Cara, se Xenové se inspirou nisso aqui, eu só lamento, viu? Se Xenové se inspirou nisso aqui, eu só lamento, mano. Receba. Nossa, as boas de energia não acertam, velho. Pera aí. Eu acho interessante que, tipo assim, tu bate no quadrado, mas tu também joga a boas de energia no quadrado. Acertei. Valeceu, né? GG. Mas, enfim, clãzinho, eu creio que basicamente seja isso. Esse aqui, então, é o Hero Mood do Ultimate Tenkaichi. Eu quero fazer uma live só com isso aqui. Eu quero fazer uma live só pra esse modo Hero, pra gente poder desvendar melhor. Vai ser até um pouco mais confortável de se jogar. E é isso aí, mano. Drop like se você gostou, se inscreve no canal. E em breve vai sair a minha análise completa desse jogo. Com as minhas opiniões e tudo mais aí, beleza? Mas é isso, galera. Muito obrigado. Valeu, é nóis. E falou.